Hoje vocês vão ter que me perdoar, porque primeiro, eu não sou privilegiado o suficiente para poder jogar os jogos com antecedência e poder dar uma opinião bem estruturada sobre isso, para falar se realmente tem ou não isso no jogo. E o segundo ponto é que, cara, por mais que a gente esteja falando do zangado, eu não sou grande conhecedor, eu nunca acompanhei muito o zangado, infelizmente, ou felizmente, no caso, porque ele está sendo super criticado na internet. Eu não sei se você tem entrado no Twitter, mas praticamente, de uns tempos para cá, o zangado tem recebido muitas críticas da comunidade gamer em geral. E essas críticas são por conta de algumas opiniões que ele está dando nos jogos lá que ele fala. Ele, basicamente, tem feito vídeos falando que tem um culto de lacração e coisas do tipo, e muita gente reclama bastante. Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que mais reclama dessa galera que fica falando de lacração o tempo inteiro, porque, vamos ser sinceros, lacração virou o argumento perfeito hoje em dia. É só você ver um bagulho, você não gostou daquilo, não sabe o que falar, e você fala, é lacração, pronto, acabou. É assim que é, hoje em dia, as discussões nas redes sociais. E, bom, as críticas que o zangado, você pode até falar, ou, tipo, que não, mas as críticas que o zangado tem tecido em relação a isso, na minha opinião, elas são nesse nível. Tipo, eu não gostei desse personagem, eu não gostei daquele personagem, daquela linha de fala, isso aqui é lacração e coisas do tipo. E vamos dar uma olhada no vídeo que está cancelando ele, que é do Homem-Aranha, né? Para quem não sabe, está chegando o Homem-Aranha 12, eu já comprei, só que ainda não recebi, vou receber essa semana. Comprei o Mario Wonder também, ainda não recebi, vou receber semana que vem. E vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos dar uma olhada no Spider-Man do zangado. Vamos colocar aqui o áudio, duplicar aqui a bolacidade, porque a gente não tanca não. Mas, da mesma forma, a trama, apesar de curta, se perde em foco, descaracteriza personagens, dá muita atenção para a personagem medíocre e nenhuma para a personagem que realmente... Parece até que ele está falando normal. Acelera nas partes boas e, claro, óbvio, com certeza, trazendo uma dose de woke para dar aquele gostinho de merda que é necessário hoje em dia. A começar pelo Peter Parker da Insomaniac. Ele se perde totalmente durante a campanha e vira um rascunho do que o personagem realmente representa para a gente. Só para contextualizar, woke é lacração em inglês, tá? Eles começaram a utilizar esse termo e aí a gente traduziu para o português como lacração. Isso foi trazido para o Brasil através dos canais do YouTube. E esses canais, eles utilizam-se muito disso para fazer vídeo e outras coisas mais, porque é algo que deu certo lá na gringa. Isso é uma coisa que eu acho interessante, né? Se algo fica popular nos Estados Unidos, demora duas semanas e já está no Brasil. A mesma coisa. É exatamente a mesma discussão. Só que no Brasil nem tem cultura do woke, né? Porque o woke é um negócio deles lá. É um negócio norte-americano. Não tem nada a ver com brasileiro, mas a gente acabou traduzindo para esse termo de lacração. Sim, Peter tem inúmeros problemas e dificuldades, mas ele não é um bebê chorão. Ele se vira. E é por isso que nos inspiramos nele. Aqui, é muito importante pontuar que ele não é capaz de fazer as coisas sozinho. Ele começa o jogo tendo o papel de ser um professor ou tutor ao Miles, algo que não acontece no decorrer. Na verdade, quem ensina algo ao Peter é o Miles, que é mais forte, habilidoso e, por incrível que pareça, mais sábio que o Peter. Ao ponto do Peter mesmo dizer, eu não te ensino nada. É você que me ensina. O que é pra lá de broxante. E claro, ao mesmo tempo que Peter... Caraca, mano. Eu gosto do Miles, cara. Eu acho Miles legal pra caramba, mano. Eu espero que ele tenha bastante destaque, porque eu vou jogar só com Miles. Aí ele reclama que a Mary Jane tem poderes pica das galáxias, né? E por causa disso, fica uma dissonância narrativa, né? Uma dissonância ludonarrativa. Que é quando, por exemplo, o gameplay não remete a lore do jogo, o que tá acontecendo na história. Por exemplo, Last of Us é um dos jogos que mais tem dissonância ludonarrativa que existe nos jogos de videogame. Porque enquanto o jogo passa uma história de perdão e coisas do tipo, ela tá, tipo, esbagaçando os caras, matando todo mundo, destruindo os cachorros do cara e coisas do tipo. Isso é basicamente dissonância ludonarrativa. É quando o personagem toma um tiro na cinemática e, tipo, fica todo ferrado. E no jogo você toma 50 tiros, bebe uma aguinha e passou, entendeu? Mas aquele tiro da cinemática, não. Então isso é dissonância ludonarrativa. Ele tem criticado isso. Eu não joguei pra saber se essa parte é tão ruim assim. Eu vi outros criadores de conteúdo, que eu gosto bastante falando sobre esse tema especificamente. Um desses criadores de conteúdo é o Hades, né? O Hades, ele falou sobre isso. Eu vou até pegar aqui pra vocês verem o que ele falou sobre o tema. Ó, ele fez um comentário. Ele provavelmente deve estar jogando o jogo já e ele já tem uma opinião melhor. Então vamos lá. Eu curto o zangado. Inclusive, eu conheci o Dark Souls 1 e joguei lá em 2011 por conta dele. E esperei zerar pra comentar e, mano, ele viajou bastante aqui. Eu não percebi nada disso que ele disse. E a crise entre ele e a Mary Jane é extremamente curta no game. E os problemas em geral do Peter é por causa do traje dele. A única coisa chata mesmo é a gameplay com a Mary Jane, né? Que eu não gostava dele e eu também não gosto. Espero que não seja muitas partes, porque isso já me deixa desanimado. Mas são poucas vezes e é curto também. Então tá de boas. O zangado tá sensível demais e problematizou mais do que deveria no jogo. Essa é a opinião que o Hades fez aqui. E a gente tem o Nando Moura jogando também e falando aqui uma coisa que eu achei engraçada pra caramba. Rapaz, esse Homem-Aranha da diversidade é muito melhor. Ele tem raio, porra, toda. Só que a cara joga com ele agora. Peter Parker agora só quer saber desse camarada aqui. Eu achei muito bom, mano, esse negócio do Nando Moura jogando o Homem-Aranha, cara. Parabéns. Mas assim, cara, muita gente tem falado que, na verdade, o que o zangado tá fazendo é uma estratégia. Uma estratégia de criação de conteúdo onde ele acena pra esse público identitário. Coisa que ele nunca tinha feito. Sinceramente, é a primeira vez que ele começou a fazer isso publicamente. Eu não sabia que o zangado tava fazendo esse tipo de conteúdo até ver pelo Twitter. E, basicamente, ele tem reclamado disso, sabe? Ah, lacração aqui, não sei o que. Botaram cultura woke. Olha só. O que pegou a exposição foi um outro jogo que ele tava jogando, né? Que meio que deu esse ditado de cancelamento pra cima dele. Onde, basicamente, ele tava jogando com um personagem. E a personagem falava que não queria a ajuda dele. Pronto. Automaticamente, isso fazia o personagem ser woke. Aí detonou o personagem. Falou um monte de coisa. E aí eu achei meio try hard, sabe? Eu acho que a maior parte das pessoas deve sentir essa sensação. De que ele tá exagerando, sabe? E, bom, pode ser que seja uma estratégia mesmo. Pra captar um público aí de direita que possa estar acompanhando ele. Visto que muita gente tá fazendo isso hoje, né? Tem vários canais aí do YouTube que tão começando a fazer cada vez mais conteúdo identitário. Porque veem que isso é rentável. E tão fazendo um canal pra falar sobre direita e esquerda. Tá sendo uma separação bem grande agora nas opiniões dos vídeos do YouTube. Se antigamente a moda era você pegar e fazer vídeo pra todo mundo. Agora a moda é fazer vídeo só pra uma pequena bolha aí da comunidade de direita. Ou da comunidade de esquerda, dependendo da situação. E é isso que tá fazendo esses canais terem sucesso pra caramba, né? Então aí fica o critério da gente, o criador de conteúdo, decidir. Se vale a pena a gente pegar e tentar ser mais isento nas nossas opiniões. Ou se vale mais a pena a gente tentar acenar. A gente ainda não sabe. Porque, bom, tem alguns canais que se superaram fazendo isso. E cresceram pra caramba fazendo esse tipo de conteúdo. Mas será que esse vai ser o futuro, de fato? Os canais de opinião começarem a dar opiniões políticas. E todo mundo saber, esses são os canais de direita, esses são os canais de esquerda, coisa do tipo. Não sei, viu? Mas eu conheço vários canais de opinião que vocês acompanham, inclusive. Que tão começando a se posicionar nesse aspecto. Tô começando a tomar decisões e trazer mais conteúdo. Inclusive sobre essa própria treta do zangado. Então, não sei se isso é uma estratégia. Ou se ele realmente pensa assim. Mas, olha, independente de você ser de direita ou de esquerda. Mano, o cara tá trardando muito nesses comentários dele aí. Isso tá fazendo as pessoas acharem cringe, né? E, de fato, pra mim, eu acho que o pior é esse cringe, né? Essa sensação de, mano, que porra tu tá falando, cara? Tu tá mexendo com o cara aí, balançando na parede e batendo num gigante de areia aí. O que que tu tá falando, mano? E o pior, né? Tipo, descreditando essas obras que aí gera treta com o pessoal, né? Que é, ah, eu sou do Playstation, eu sou do Xbox. E aí a galera começa a brigar, e aí começam a utilizar isso. E daí vira uma treta viajada demais. E muita gente já deve estar chamando o zangado de caixista. Porque tem muito bolsonarista, né? Que é caixista também. Então, sei lá, mano. Sinceramente, não acompanho essas tretas aí. Eu até postei no Twitter esses dias que tá todo mundo brigando qual que é melhor. Se é Starfleet, eu só tô me divertindo. Por exemplo, agora. Eu peguei o Mario Wonder e o Spider-Man. Eu vou jogar os dois. Não preciso que um seja melhor que o outro, sabe? O Spider-Man e o Mario Wonder são os dois dos melhores jogos do ano. Jogos mais esperados. Eu tava hypado pra caramba pra jogar o Spider-Man. E agora a galera vai ficar reclamando. Sinceramente, eu tenho cada vez mais me afastado um pouco da internet e dos criadores de conteúdo por causa disso. E eu acho que, no final, assim... Quando eles estão fazendo esse tipo de conteúdo identitário com esse tipo, isso gera hype. As pessoas vão falar sobre... As pessoas vão cancelar muito. Mas no final do dia, a longo prazo... Tipo, a curto prazo vai te dar visualização. Mas a longo prazo, no final do dia, você perde bastante. Então, eu acho que daqui a um tempo as pessoas vão achar essa situação cringe e desconfortável. E simplesmente não vão querer acompanhar mais esse tipo de conteúdo no geral. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho parado de ver canal de opinião de jogo de videogame por causa disso. Porque é sempre posicionamento muito politizado. E eu quero saber sobre o jogo. Eu não quero saber sobre cultura woke e coisa do tipo. Caraca. Se eu quisesse ver sobre cultura woke, eu entrava num canal de cultura woke. Eu entrava num canal que fala sobre esse tema especificamente. E seja falando sobre ou reclamando. Eu quero ver o Homem-Aranha. Eu quero ver o Mario pular aqui. Coisa do tipo. Sabe? Muito viajado. Esse tipo de coisa, na minha opinião. Mas lembrando, essa é a minha opinião. Você pode ter a sua opinião divergente. Escreve nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. E a gente se vê depois.